Música Elias, arrumou, não bateu, tentou abrir o espaço, tocou, bola perigosa! GOOOOOOOL! O Petrus! Gol do Corinthians! Segunda-feira, oito e meia da noite, no FX. Bola legal, Romero levantou a cabeça, cruzou o Jefferson, cortou mal, o Petrus pro gol! Gol do Corinthians! É dele, Petrus, pra desabafar, pra voltar a sorrir, a pena que de 180 dias cai pra três jogos. Ele se despede assim com gol na Nenó Corinthians, abrindo o placar contra o Atlético Mineiro. Dominou, limpou, vai tocar, Wagner Love! Olha a sobra! GOOOOOOOL! 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 Corinthians, Petrus! 19 do segundo tempo. Ele praticamente construiu a jogada lá pelo lado direito, né? Olha o Guerreiro. Guerreiro se manda aqui pela direita, já passou pra jogar no Jadson. Lá na área, faz o passe curto, chega a Petrus, de onde? Pé direito! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do Corinthians! Trinta minutos de goleada. Um, dois, três, quatro, Corinthians, zero, Pedro Apolense! Tchau, 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 tchau.